Muito obrigada, Célio. Deputado Rogério Corrêa, um minuto. Rapidamente, professora Neide, nossa deputada, parabenizá-la também pela homenagem a Paulo Freire, que nós não podíamos deixar de fazê-la no dia de hoje. A deputada Erundina disse bem. Eles têm, deputada Erundina, quando querem caçar o Paulo Freire, é porque eles têm medo de Paulo Freire. No dia, a professora Beatriz Serqueira, que é presidente da Comissão de Educação lá na Câmara da Assembleia Legislativa, me disse isso e eu falei, é verdade, eles têm medo do Paulo Freire. E eu estava lendo ali, qualquer frase, qualquer pensamento do Paulo Freire demonstra isso. Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneiras críticas. Paulo Freire. Por isso eles têm medo de Paulo Freire. A gente homenageia Paulo Freire porque homenageia também a Educação Libertadora. Eu tive a honra de dar ao Paulo Freire um título de cidadão honorário em Belo Horizonte. E o prefeito, na época, era o nosso Patruz Ananias. E o Paulo Freire esteve conosco e é cidadão de Belo Horizonte, pelas mãos da Câmara de Vereadores, através de um requerimento meu, e entregue pelo prefeito Patruz Ananias. E nós temos também, em Belo Horizonte e em Minas Gerais, a Semana Paulo Freire, instituída em lei. Então, lá agora, em várias escolas pelo Estado afora, por Belo Horizonte, Paulo Freire está sendo homenageado pelas professoras e pelos filhos dos trabalhadores e do povo mais pobre. É isso que nos faz estar perseverando sempre com a memória de Paulo Freire e com a luta dos trabalhadores por uma educação libertadora. Parabéns, Rosa. Obrigada, Rogério. Deputado Reginaldo Lopes. Um minutinho. Não, só para cumprimentá-los todos aí da mesa, né? Rosilene, Erasto, Rosa, nossa deputada, por ter organizado, Dimas e também Luísa Arandina, por esse encontro. Obrigada.